Como está o seu estudo da redação? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Redação Online. Como está o seu preparo até aqui? O que você precisa olhar, analisar, verificar, recalcular e melhorar na sua redação? Agora, nessa reta final. Pra começar, eu quero que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo pra você até o último dia. Até um dia antes da prova do Enem, e eu estarei aqui junto com você pra que a gente chegue no nosso objetivo, que são as redações Nota 1000. Eu quero que você faça parte da nossa plataforma, você corrija a sua redação aqui com o Redação Online, que você sabe que a gente tem o nosso programa de monitorias, correções de redação, e tudo isso te ajuda a chegar no Nota 1000, porque correção, né? Com a sua correção vai levar à sua perfeição. O que você precisa focar nos últimos dois meses, principalmente, é a estrutura. Você olhar a base estrutural da sua redação e como você tem dividido os seus parágrafos, como tem ficado a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão, né? Como essa divisão entre quatro parágrafos, que você já sabe que são sempre quatro parágrafos, tem acontecido aqui dentro da sua redação, tá? Como você tem analisado os temas, os possíveis temas, e efetivado eles na prática. Se você tem conseguido fazer as suas alusões, se você tem conseguido pensar conforme a banca do Enem pensa. Porque o que a banca do Enem quer de você? Contextualização. Ela quer, né? Vamos a gente pegar dentro das competências, ela quer que você tenha um bom português, que você conecte o seu texto, que você relacione, interprete, demonstre conhecimento das mais variadas áreas. Ela quer que você consiga propor uma solução, ela quer que você seja impessoal, e ela quer que você seja a favor de um ponto de vista, tá? Então, tudo isso, nessa reta final, é muito importante que você apegue à estrutura. Assiste nossos outros vídeos aqui, eu tenho vários vídeos para vocês sobre estrutura, sobre como você planeja. E eu vejo que na reta final, é muito importante a gente pensar no planejamento. Como que você tem planejado a sua redação? Mais do que executado, talvez você já venha praticando, uma vez que você vem praticando, é fácil de você executar, é importante você saber, linha a linha, qual é a necessidade de escrita. Quando você olha para a sua introdução, aí eu busco uma citação, aí eu coloco a tese, aí eu me posiciono, aí eu faço um fechamento, aí eu olho para o desenvolvimento, opa, tópico frasal, repertório, contexto, causas, consequências, motivos para eu ter aquele posicionamento. Opa, olhei para a introdução. para a conclusão, perdão. E pensei, hum, tese final, retomada do tema, proposta, quem fará, como fará, onde fará, como vai acontecer, ok, finalização. então, é você parar para pensar, hum, eu tenho que buscar uma citação, como que eu acho? Eu tenho que colocar um dado, como que eu pego? Como que eu uso os textos ao meu favor? Como que eu penso no tema? Como que eu transcendo na hora da prova? e penso, opa, eu tenho esse tema, talvez eu não tenha conhecimento do tema, mas eu tenho conhecimento da estrutura. Eu tenho um vídeo aqui para vocês, onde eu menciono, que você pode fazer uma redação sem saber nada do tema. Por quê? Você precisa saber a estrutura. Quando você sabe a estrutura, você vai buscar, na sua experiência, situações para encaixar. E isso não é modelo pronto, tá? Só que são situações que você já sabe, linha a linha, o que você faz. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é, corrija as suas redações conosco, porque nós vamos conseguir olhar a sua redação e falar, amigo, isso aqui está errado, melhora. Esse conectivo não encaixou. Essa situação não faz sentido. está incoerente. Não está, de fato, definindo ponto de vista, se está em cima do muro, porque você, no seu texto, muitas vezes, não consegue mais perceber os seus erros, né? Então, essa primeira, primeira, primeira grande dica é essa. Agora, a segunda é, também, leia redações, que já foram nota mil. Se você acha dentro da nossa plataforma, ou você acha também material livre na internet. Mas, leia redações, que são nota mil. Porque, quando você analisa uma redação, que passou por todas essas etapas, que foi aceita, que a banca gostou, que a banca te deu mil, você consegue perceber o que aquele cara fez que levou aquela nota. O que o corretor bateu o olho e falou. É isso. E aí, você junta com o tema, você acha as teses, você pega uma redação nota mil e acha todos os dados dela. Aqueles dados que você precisa quando você vai construir a sua redação. Então, nessa reta final que a gente tem aqui, é muito importante esse apego à redação, esse apego ao que o corretor quer ler de você, as competências bem definidas na sua mente, as correções também, para você lembrar tudo aquilo que você já errou e toda aquela perspectiva que você, aquele caminho que você já fez no seu estudo de redação e tudo que você melhorou, certo? Para que você consiga minimizar os seus erros. Aí, continua aqui com a gente, eu vou te acompanhar até o fim, até o último dia da redação para te ajudar a chegar na nota mil, depois você me conta como que foi a sua redação. Se você já fez alguma redação também no Enem, se você já não é a sua primeira experiência de redação, conta aqui para mim como que foi e o que você precisa melhorar, porque os pedidos viram sempre pauta para o canal e nós estamos aqui sempre para te ajudar. Um beijo, beijo, beijo e até o próximo encontro. Te vejo também no dia da prova para te ajudar, quero ficar na sua cabeça. Ai, a Shai me falou que eu tenho que fazer aquilo e eu vou fazer. Tchau, tchau.